Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais e eu estou mostrando para vocês aqui a planta que a minha esposa acabou de colher e picou, está picadinho, agora vai lavar para secar na sombra esse daqui é o gerânio, é a primeira colheita que nós estamos fazendo de gerânio eu estou muito contente em ver que nós estamos cultivando as plantas e estamos colhendo plantas tão bonitas assim é a primeira colheita que ela está colhendo é a primeira vez que nós vamos secar o gerânio aqui na nossa propriedade os benefícios do gerânio são muitos, são muitos os benefícios do gerânio eu vou ver se consigo deixar aparecendo aí na tela do vídeo alguns dos benefícios que ele traz para nós, mas são inúmeros e uma coisa que eu gosto muito dele é que ele é uma planta para o pulmão para o sistema respiratório e também ajuda muito no tratamento do estômago para tratar H. pylori e para H. pylori eu gosto de utilizar gerânio porque ele não permite, ele impede que a bactéria se fixe e se multiplique na parede do estômago aí a gente usa uma tintura de gerânio e uma tintura de hiperroxo e o hiperroxo ele combate o H. pylori e aí isso é um tratamento muito eficiente aí você pode incluir outras plantas também, mas eu gosto muito dessas duas plantas do hiperroxo com gerânio para tratar o H. pylori e para o sistema respiratório também é uma planta incrível eu vou ver se eu consigo deixar essa planta aparecendo para vocês se você quiser comprar a planta seca, semente, muda conversa com a Larissa no WhatsApp que vai aparecer na tela do seu vídeo tá bom? Deus te abençoe, usa plantas medicinais elas irão te surpreender não quero ver se você o Tem que as palMY a plantas Cro stumble você fala que eu tenho que eu não sei eu apesar eu tenho eu seja assim